Vamos lá. E não pido mais nada ao céu, se me entende, não me culpes se eu, é a fé que sinto em mim, e não sei de amor mais imenso, que de amor por ti. Faz que nossos momentos, cariño meu, dure toda a vida, dulce amor meu, abraçame forte, cariño meu, assim que me importa que mundo, quando tu estás muito perto de mim, E não pido mais nada ao céu, se me entende, é tu, que me importa o mundo, se você é para mim. Amor, amore, cariño meu, dulce amor meu, é assim que me importa que mundo, Quando tu estás muito perto de mim, e não pido mais nada ao céu, se me entende, é tu, que me importa o mundo, se você é para mim. Amor, amore, cariño meu, é assim que me importa o mundo, se você é para mim, e não pido mais nada ao céu, se você é para mim. Amor, amore, cariño meu, é assim que me importa o mundo, se você é para mim, e não pido mais nada ao céu, se você é para mim. Amor, cariño meu, é assim que me importa o mundo, se você é para mim, e não pido mais nada ao céu, se você é para mim. Amor, amore, cariño meu, é assim, que me importa o mundo, se você é para mim, e não pido mais nada ao céu, se você é para mim. O que importa do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, do mundo, que importa do mundo. Obrigado.